Olá, crianças! Bem-vindas ao Vem e Segue-me, Kids, do blog Estandarte da Liberdade. Esse ano de 2022 estudaremos o Velho Testamento. Eu me chamo Jane Pimenta e estou muito feliz e animada para aprendermos juntos. Essa semana, do dia 27 de dezembro a dia 2 de janeiro, estudaremos o livro de Moisés, capítulo 1, e o livro de Abraão, capítulo 3. Esta é minha obra e minha glória. O livro de Moisés foi revelado por Deus a Joseph Smith. O Senhor mostra a Moisés suas criações. No livro de Moisés, capítulo 1, versículo 30, diz E aconteceu que Moisés clamou a Deus, dizendo Diz-me, rogo-te, por que essas coisas são assim, e por meio de que as fizeste? Nesse versículo, Moisés pergunta a Deus sobre o propósito dessas criações. No versículo 39, encontramos a resposta Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar efeito à imortalidade e vida eterna do homem. Eu sei que o propósito de Deus é ajudar todas as pessoas e vocês, crianças, a ganhar a vida eterna, que é viver como Deus vive e ter tudo o que Ele tem. E isso é maravilhoso. O Senhor nos deu ferramentas para resistirmos às tentações. E essas ferramentas podem ser orar, cantar o hino, ler as escrituras ou servir ao próximo. Por exemplo, quando temos um pensamento ruim sobre alguém, podemos cantar o hino. Tenho certeza que essa é uma ferramenta poderosa. Após a visita do Senhor, Satanás tenta enganar Moisés. Nos versículos 25 e 26 diz o seguinte Em uma oração, Moisés exclamou ao Senhor e testifiu que Deus nos ajudará. Quando enfrentamos tentações. O que aconteceu em sua vida antes de você nascer? Há muito tempo atrás, éramos inteligência. E o Pai Celestial nos deu um corpo espiritual. E no versículo 23 de Abraão fala E Deus viu que essas almas eram boas e ele estava no meio delas e disse A estes farei meus governantes, pois eles se encontram entre aqueles que eram espíritos e viu que eles eram bons e disse-me Abraão, tu és um deles. Foste escolhido antes de nasceres. E o Senhor mostrou seu plano de felicidade para nós Que para sermos como ele é, precisaríamos vir à terra para ganharmos um corpo de carne e ossos E sermos testados E se conseguíssemos ser obedientes aos seus mandamentos, ganharemos a vida eterna E todos que estão na terra aceitaram seu plano Testifiquem que todos nós somos filhos de Deus Ele nos criou e nos ama E seu maior desejo é que sejamos obedientes para podermos voltar à sua presença Lembrem-se, todos nós somos filhos de Deus E essa foi nossa aula da semana Assistam também o vídeo com o hino da semana Teremos o desafio Não esqueçam também de dar o like nesse vídeo Tchau, tchau, até semana que vem Olá, crianças O Vem Segue-me Kids do blog Estandarte da Liberdade Traz para essa primeira semana o hino Sou um Filho de Deus É baseado nas escrituras de Salmos, capítulo 2, versículo 6 Mosias, capítulo 4, versículo 15 Doutrina e Convênios, sessão 14, versículo 7 Vou contar para vocês um pouco da história desse hino Ele foi escrito por Naomi W. Randall E sua melodia por Mildred T. Petty Poucos hinos da história de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Têm tocado mais o coração das pessoas do que sou um filho de Deus O hino, em poucas palavras, fala todo o plano do Evangelho Em 1957, ia ser realizada uma conferência da primária no tabernáculo O tema da conferência era a necessidade de as crianças aprenderem o Evangelho Naomi W. Randall foi convidada para escrever um novo hino E ela sugeriu que fosse solicitada a ajuda da compositora Mildred T. Petty Que morava na época na Califórnia Elas não se conheciam, mas falavam sobre o hino por telefone Nao me contou Naquela noite, ajoelhei-me e orei em voz alta Implorando ao Senhor que me fizesse saber as palavras certas Eram cerca de duas da madrugada Quando acordei, comecei a pensar no hino As palavras vieram imediatamente na minha mente Levantei-me e comecei a anotar as palavras à medida que surgiam em minha mente Dentro de pouco tempo, três versos e o coro estavam prontos Cheia de gratidão, revisei o trabalho Revi a mensagem de suas palavras e retornei ao meu quarto Onde me ajoelhei diante do meu Pai Celestial para dizer Obrigada O hino foi aprovado na manhã seguinte E em menos de uma semana A letra da irmã Randall e a melodia da irmã Petty deixou o hino completo Na letra em inglês Um verso do hino dizia Ensina-me tudo o que preciso saber O presidente Kimbo, na época, membro do Coro dos Doze Apóstolos Ouviu algumas crianças cantando Ele perguntou se a irmã Randall considerava a possibilidade de mudar a frase para Ensina-me tudo o que devo fazer A sugestão foi aceita com alegria Assim foi a história do hino Sou um filho de Deus Vamos ouvir? Sou um filho de Deus Por ele estou aqui Mandou-me a terra, deu-me um lar E pais tão bons pra mim Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar Para que um dia eu vá Com ele habitar Sou um filho de Deus Sou um filho de Deus Não me desampareis E hoje mesmo começai a ensinar minhas leis Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar Para que um dia eu vá Para que um dia eu vá Com ele habitar Sou um filho de Deus E casa tão querei Segundo o que um dia eu vá Segundo os vou fazer E aqui com ele viverei Morrei, ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar Para que um dia eu vá com Ele habitar Somos todos filhos de Deus Encerramos com o desafio da semana Compartilhar seus sentimentos sobre ser um filho de Deus com a sua família ou amigos Não esqueça de dar o like no vídeo e voltamos semana que vem com mais histórias do Velho Testamento Do Vem Segue-me Kids no canal do blog Estandarte da Liberdade Tchau, tchau crianças, até semana que vem Foi muito bom estar com vocês Tchau